da sombrança Quando o solito é um marcado, O solito, como o solito. Se sabe que o solito é, porque o solito é o marcado. Se o solito, se o solito é um marcado. Quando o solito é um marcado, quando o solito é um marcado, O que você acha que é importante, é importante que você é, que você é capaz de verificar. O que você acha que é muito importante, o que você acha que é muito importante. A Anjelnuss, que com'n'on ém'ich nie zu fü'n Núma dáfn't wege sein und dáfn't ru'n Né geniessen, vóndo júla e te schu'n O da som'n ém'a beit'niss E o Himmel é um balão Quase, que isso não é mais tempo Porque a gente tem um bairro e piscos E a luz não tem mais mal Quando a gente tem um bairro É o início do início do momento Porque a gente tem um bairro E a gente tem um bairro E aí 3 Sontadonga eu, Fett. Mãos, foi isso, meu Gesichtsausdruck, meu Kêndo. Em Cörpersprache e minha Rostura, e que escutou meu coração. Não dá a cara de uma parada, Mas não é hoje muito mais tarde. Cara, vou me dar nada, vou me dar uma festa. Se inscreva no canal. E isso é só, que os selçam dos leitam, a fleisigstum redem, e sovazim mitgescheid. Quem tudo com a culpa, o que é isso? E o que foi? A lágrima, a luft, a trinta de um oi. E aí, estão em tempo e a Aufmerksamkeit. E aí, eles misturam eles com a selçam leitura. E aí, o que é o que é o que é o que é o que é? o a a para E senta a essu de que se invento. A vergonha de que se encontrou. Então, já pensou que se encontrou. Então, pensa, before que se encontrou no cartão. Não, eu fiquei nada, mas, se encontrou no cartão. Só que se encontrou no cartão, Olha que o Senhor ai lor derroc, o Senhor no ar, o russo-l tem a Baita na Natura e seu saco, tipo eu freu, até agora tem uma linda distância, 3 metros direita veio e raiqueira com a Tidãz, se onde mais ele saiu, chios, por cima de eu prazer em buscar a gente entro, Se houver, pôs lá, pôs lá, pôs lá. uns um um Maine muito um um é um indie bomb A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL